Saudações pessoal, eu estou tendo chance de mostrar uma tela do Claudio Vinicius como eu disse no vídeo anterior esta tela aqui também vai lá para os Estados Unidos, é de um comprador anterior e essa que eu estou mostrando pessoal, vou começar mostrando para vocês uma cachoeira presta atenção no desenho da cachoeira a água quando desce na cachoeira pessoal, ela não é reta igual a cortina não ela faz um movimento, ela tem uma forma, repara nessa forma, eu insisto em forma, pintura é forma olha essa profundidade, aqui já é um outro tom, já é um tom mais queimado, já é outra época do ano olha que eu falo com vocês que a profundidade é não desenhar, olha a montanha simplificada, porque a frente está muito movimentada olha um céu leve, ai gente, deixa eu detalhar isso aqui de uma vez, olha aqui desenho, forma eu sei que, ah, o pessoal vai falar de novo nisso que antipatia, mas eu tenho que falar gente como que eu vou falar para vocês sem pintura, sem explicar isso eu vejo muita gente fazendo esses furos aqui assim, colocando dois olhos põe um furo aqui, um furo aqui não desenho olha as folhinhas agora pessoal aí eu falo a receita para vocês, olha lá as folhinhas bem de perto para vocês verem forma forma, olha lá olha que uma forma forma isso é chance para vocês verem gente, para vocês libertar a mente olha aqui pintura de paisagem tem forma olha o tanto de traço que essa pintura contém preste atenção olha os meitons está repleto de meitons agora olha o desenho nesse escuro vou até sentar aqui gente, para ficar mais cômodo, para me tremer menos olha aqui agora repara bem uma coisa são traços pintura é traço olha que esse matou gente, encostei na paleta tem hora que eu vou falar eu faço cada coisa olha aqui olha olha essa pedra lá em cima olha o desenho disto deixa eu segurar aqui porque eu estou tentando tremer o menos possível olha aí a forma quando se recua você vai ter a noção da realidade olha vai olhando bem devagarzinho eu mostrei de perto porque de longe você vai ver isso aqui estou até afundando na cadeira de longe você vai ver isso é o que você verá mas olha aqui é um desenho agora vamos chegar aqui nessa parte do desenho para vocês verem olha gente desculpa aí que eu seguro o celular com a mão mas eu tenho que ser com duas para tremer menos mas eu acho que é muito mais importante mesmo tremendo eu mostrar isso para vocês eu achei essa árvore aqui assim simplesmente fantástico esse desenho olha olha como é que essa árvore é de um jeito esse desenho aqui já é de outro esse aqui ficou de outro porque geralmente na mesma região assim tem muita árvore parecida mas mesmo assim olha a forma aqui olha o desenho é diferente olha de perto parece rabisco se for pensar bem é um rabisco mas vai fazer esse rabisco para ver se faz olha aqui forma olha lá você pensa que tem que ir não tem forma é uma forma pintura é forma não vejo olha nem vou falar eu tenho visto pessoas defender tantas coisas por aí que eu vou ficar até calado mas olha aqui forma depois vocês falam gente não é que eu implico olha a nossa escola de pintura nós aprendemos isto pincelar buscar a forma dar pincelada eu insisto e repito pincel aqui não existe o tal do batidinho se você tiver nisso e ter aprendido isso você abandona essa ideia urgente se você quiser retratar a natureza como ela realmente é procurar desenhar se você quer buscar um conhecimento melhor evoluir na arte aprenda isto olha vê se isso aqui é batido estou pondo de perto para você ver é uma pincelada são traços é como se fosse pontos olha olha aqui este barranco tem batida aqui? não tem isso aqui é pincelada olha aqui vê se isso não é uma pincelada pincel gente olha cor complementar vermelho verde os troncos os galhos o barranco agora olha que desenho interessante a tela ali mexeu vou colocar uma pausa aqui que a tela aqui está querendo descer peraí mas eu vou continuar continuando pessoal eu arrumei a tela eu quero mostrar para vocês aqui assim olha este pedaço aqui de vez em quando perde o foco porque aqui está assim uma janela aberta o ambiente não está muito controlado mas isso aqui é só para vocês verem eu estou tendo esta chance olha esta pedra tosse olha o verde rebatido na pedra olha o azul do céu violeta outra cor aqui olha atrás olha o desenho das folhas as folhinhas agora isto aqui que eu vou defender para vocês pessoal isto aqui é hiperrealismo eu insisto sabe porque olha a gente vai escutando os outros falar certas coisas porque o ouvido escuta tudo né como quem diz falar até para apagar e fala né olha aqui as pedras mas eu tenho um compromisso com vocês aqui eu quero não só deixar um quadro eu tive esta chance de mostrar um quadro dele eu até falo muito isso com o garoto aqui com o Cláudio Vinicius olha a gente tem que deixar um legado tem que mostrar para as pessoas o trabalho da gente fotografia é muito assim sabe porque a gente podia divulgar a foto sabe assim com alta resolução mas os outros pegam a sua foto imprimem coisas sabe é um tal de agora fazer plotagem copiar suas coisas os outros querem imprimir ou gente inclusive tem artista imprimindo o quadro aí fotografia no pano esticando no chassi dando pincelada olha isso aqui gente olha não isso eu tenho que mostrar de perto olha aqui esse eu faço questão eu quero mostrar para vocês um desenho uma forma presta muito atenção nesse desenho isso aqui é uma oportunidade vocês estão vendo aqui neste barranco olha o tanto de cor que isso tem olha olha esses verdes presta atenção muito de perto olha quantos tons que você consegue você consegue contar é um tanto que tem tem frio quente morno de tudo quanto é jeito possível imaginar eu estou afastando aqui gente porque a tela está um pouco brilhando mas eu tive tive essa chance eu falei ah essa eu não posso perder essa eu vou mostrar esse outro pedacinho aqui eu não mostrei é um movimento gente olha aqui um desenho o desenho tem um movimento tem uma forma olha lá a água caindo no meio das coisas olha sabe eu vejo assim pessoas fazerem isso aqui retinho aquele monte aquele monte de cortina cadê o movimento isso aqui é um movimento que tem a tela tem um movimento a água tem um movimento e eu estou fazendo questão porque isso aqui é uma oportunidade tão boa que eu estou tendo falei com o Cláudio hoje falei Clédio tem que deixar um registro disso quanta tela gente agora que tem o celular quanta tela que há quantos anos que eu venho aqui deve ter uns 30 né Cláudio quantas telas que eu podia ter feito isso e não fiz meu Deus olha essa aqui isso aqui é uma coisa maravilhosa isso aqui é uma coisa de isso aqui é uma coisa assim que eu falo para vocês assim que é uma chance assim como poucas olha mesmo aqui nesse primeiro plano olha vou deixar aqui para vocês verem delicadeza o colorido os verdes isso aqui é uma aula de verde gente eu dei esse título de poeta das cores isso não foi à toa não porque eu vi eu sei o que eu vi ah agora olha aqui o importante todo mundo vê assim um bolo verde de longe agora olha o movimento disso uma coisa vem para cá outra vai para lá outra sobe outra desce ah complementar lá no meio do verde gente olha aí agora olha a delicadeza dos traços é isso é que enriquece o hiperrealismo eu não estou falando isso para pegar no pé de ninguém não é que eu estou vendo pessoas falar que são hiperrealistas estão precisando de verificar os conceitos que eles estão aplicando neles mesmo olha isso aqui ah gente que oportunidade boa foi essa que coisa maravilhosa olha bem inclusive eu falei para o Claudio que a gente tinha tirado uma fotografia disso aqui tem até no facebook dele que a fotografia está simplesmente horrível deu um clarão e ele deixou isso não é muito bom então é isso eu vou tentar olha só vou tentar acabar essa visualização aqui gente deixando isso aqui para vocês olha que coisa mais linda que esse troço eu sou suspeito para falar eu falo isso com ele eu gosto muito de quadro de pintura mas essa aqui eu vou falar agora eu vou descer de novo vou mostrar a paleta sabe por que não é implicância que parece que a pessoa que usa mais cores hoje não sabe pintar escuto isso toda hora o que você não limita a paleta o que você não faz isso nós já tivemos paleta limitada pouca gente sabe disso mas depois eu falei para que eu vou ficar mistura 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 se eu posso pôr a tinta pronta inclusive gente eu vou fazer um vídeo falando sobre cor cor na paisagem cor complementar em breve vou fazer uma live estou preparando um material que eu vou fazer mistura de cores para paisagem vou fazer vou tentar fazer um vídeo assim por isso que eu estou pensando como será esse vídeo para fazer uma coisa assim bem pensada direitinho porque tudo que você fala na internet vocês que não imaginam às vezes a gente toma uma borrachada por falar certas coisas mas está bom mas é a verdade tem um pensador que diz assim americano que diz para você fazer inimizade não precisa você não precisa declarar guerra para ninguém é só você falar a verdade ó meu filho meu Deus do céu olha aqui ó gente vou fechar aqui com isso fiquei muito feliz de poder mostrar isso para vocês sabe eu tenho prazer de mostrar uma boa pintura para os meus inscritos no meu canal gente para dar a vocês referência de qualidade para vocês se espelharem em uma coisa assim de um alto nível repito olha aqui a paleta pessoal olha a paleta que foi pintado esses trabalhos verifica de novo os pincel bem de perto olha como dizia o Edgar Walter pincel macio faz quadro duro e pincel duro faz quadro macio era sempre assim então pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo é mais um vídeo se Deus quiser vamos ter outro vou até ver aqui no ateliê se tem mais alguma coisa escondida para me filmar abraço pessoal até o próximo vídeo se Deus assim o permitir estou falando para o Cláudio que às vezes daqui a muitos anos a gente nem vai estar mais aqui mas esse vídeo vai estar aí na internet um abraço pessoal fica com Deus todo mundo fechar nessa imagem aqui para a gente terminar até o próximo vídeo